Olá, eu sou a Lays da Badesa Móveis e hoje vamos fazer um tour pela nossa empresa. Vamos conhecer várias muito importantes, o centro de design, o comercial e o atendimento ao cliente. Atualmente, grande parte da nossa equipe trabalha em casa. Vamos conhecer uma parte do time que se mantém presencial. Vem comigo! Vamos compartilhar com vocês o showroom. E como trabalha o time comercial. Vocês também podem notar que os produtos montados são utilizados nas gravações de lives em nossas redes sociais. Queremos agora apresentar o centro de design. É aqui que ocorre a criação dos moldes. Após o mesmo ter sido finalizado, os produtos são liberados ao setor de programação e controle da produção, para que sejam produzidos na fábrica. Esse é o time de atendimento. A equipe é responsável por grande parte do contato com nossos clientes e estão determinados a proporcionar uma experiência excepcional. A busca pela excelência no atendimento é prioridade para a Madesa. Trabalhamos com paixão e dedicação para proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência de compra. E aí, o que acharam? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Acesse loja.madesa.com e confira nossos móveis. Tchauzinho e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus